Entendeu? Tipo assim Olha como é que ela vem, T-Z Aquela nota de chat, tá bolada Perdida aqui na sopa Todas menina que quer se envolver Vai balançando o bumbum A tobe, ela desce, ela aqui quer remexe Vai balançando o bumbum Vai balançando o bumbum Vai balançando o bumbum A sepa as menina que tá querendo trançar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum Pro peru que tu quer dar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum Pro peru que tu quer dar Aponta com o bumbum, aponta com o bumbum, papiro que tu quer dar Aponta, 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 aponta pro peru que tu quer dar Aponta pro peru que tu quer dar Entendeu? Tipo assim Olha como é que ela vem, Tessinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aquela nota de Yeti tá bolada Perdida aqui na sua pra todas as menina que quer se envolver Vai balançando o bumbum Tum, 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 tum Ela tá ob, ela desce, ela aqui que arremexe Vai balançando o bumbum Vai, 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 vai Vai balançando o bumbum Vai balançando o bumbum Essa é pras menina que tá querendo trançar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum pro peru que tu quer dar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum pro peru que tu quer dar Aponta com o bumbum Aponta com o bumbum pro peru que tu quer dar Aponta com o bumbum Aponta como um bom pro peru que tu quer dar Aponta, 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 aponta Pro peru que tu quer dar Aponta, aponta, aponta Pro peru que tu quer dar